Música Música Ao se deparar com a insuficiência renal crônica, o paciente vê uma mudança radical no seu cotidiano. Uma dieta balanceada e hábitos saudáveis são imprescindíveis para o controle dessa doença. O Márcio, um paciente com 37 anos de idade, há 4 anos descobriu que tinha a insuficiência renal crônica. Três meses após essa descoberta, ele começou a pintar e hoje, além de ser uma terapia, contribui para o seu orçamento. Bom Márcio, você quando descobriu que tinha a insuficiência renal crônica, qual foi essa sensação da descoberta? É, é uma sensação muito ruim porque mexe com a tua vida, muda praticamente toda a tua vida. E apesar que o tratamento da diálise com o tempo, que eu estou fazendo há 4 anos, né, eu senti uma melhora muito grande. Praticamente, tenho a mesma disposição física do que antes da doença. Márcio, três meses após a descoberta da doença, então você começou a pintar. E como surgiu isso? Bom, a pintura, o desenho, foi uma coisa que eu sempre fiz, desde criança, só que não fazia de uma forma profissional, não estudava, não... Porque não tinha tempo, trabalhava, tinha uma profissão, né? E depois da doença, como eu fiquei sem trabalhar, eu comecei a pintar, comecei a estudar arte. Hoje eu faço um curso de história da arte. Bom, os teus trabalhos, eles estão, um dos lugares é o bazar que fica no Instituto da Educação. Sim, exato. Os quadros que estão lá, no voluntariado, o dinheiro fica para a Fundação ProRim. O que você percebe das pessoas, dos teus colegas de hemodiálise? Como que a vida deles, são pessoas que realmente precisam de ajuda? Olha, cara, tudo é uma questão de você, como você encara a vida, né? Vejo lá que tem pessoas que, como eu, assim, conseguiu tirar isso de letra fácil, assim, conseguiu superar essa doença do modo fácil. Mas eu vejo que tem algumas pessoas que sofrem mais, que sentem mais, né? Eu não sei te dizer se a arte, para mim, consegue me libertar um pouco mais, entendeu? Eu acho que sim, porque eu tenho essa ocupação de pintura e estudar arte diariamente, né? Então, eu não parei, eu tenho... Agora eu vejo que tem pessoas lá com muitas dificuldades, com a doença, né? Márcio, em termos do teu tratamento, quais são os avanços que você percebe, assim, que estão te ajudando, que estão facilitando mais esse tratamento? Ah, eu tive uma melhora muito significativa de uns anos para cá, de um ano e meio, de um ano e meio a dois anos para cá. Eu, pela Fundação ProRim, eu estou tomando um medicamento novo, né? Que ajuda na anemia. E aí, eu me sinto muito bem. De um ano e meio para cá, é como se praticamente eu não fizesse hemodiálise, entende? Eu não tenho cansaço, eu não tenho muitos sintomas que a hemodiálise traz, né? Bom, Márcio, essa pintura que você está fazendo aqui agora, é alguma técnica especial? Essa técnica de pintura aqui, ela é conhecida como arte de rua. Tem muita gente que faz ela em azulejos, né? E eu, quando eu comecei a fazer, eu pintei alguns azulejos, mas ele é meio, digamos assim, é difícil você transformar um azulejo em um quadro. Então, eu troquei os azulejos por uma placa de Okatex, onde eu posso transformar essas pinturas em quadros, entendeu? Mais fácil de vender, mais fácil de comercializar. E tão fácil quanto o azulejo para pintar. Bom, eu já até adquiri o meu quadro. Aqui, olha que coisa bonita, Caetano. Vamos mostrar. As pessoas que tiveram a intenção, por exemplo, de adquirir alguma obra tua, Márcio, além do bazar do voluntariado lá no Instituto de Educação da ProRim, você também tem algum telefone de contato? Tenho. Meu telefone é 3028-4666. Bom, Márcio, você comentou que desde criança que você já pintava, tá? E o que você já fazia enquanto criança? Era rabiscos, desenhos? Eu gostava muito de fazer retratos, né? Sempre gostei muito do rosto humano. E fiz durante muito tempo retratos, mas fazia como brincadeira. Não fazia para comercializar nem nada. E essa pintura aqui eu faço, que ela é pintada com os dedos, né? Eu faço essa, eu trabalho, eu faço óleo sobre tela, eu tenho trabalhos em acrílica sobre tela, eu faço spray sobre tela, entende? Tudo que é relacionado com pintura, eu me atacaro e faço. Bom, Márcio. E você me diria, então, o seguinte, que o trabalho da equipe multidisciplinar, ele é importante, ele contribui de fato para se ter um tratamento com eficiência? Nossa, o trabalho lá é maravilhoso, entendeu? Você tem todo um apoio, geralmente o paciente renal da Fundação ProRim, eu vejo e acontece comigo, tudo que a gente precisa, a gente consegue lá dentro da Fundação ProRim. Desde psicólogas, a nutricionista, entendeu? A gente tem um apoio muito grande. Márcio, você já tem uma vida estabilizada, mais estável, mas realmente existem pessoas que fazem imodiálise, que eu creio que é a grande maioria, que necessita de fato de uma ajuda? Nossa, eu vejo bastante pessoas, eu acho que até a maioria dos pacientes renais lá. Porque, como eu sempre falo, a doença renal, ela é muito ruim. Agora, você associar ainda doença renal e dificuldade financeira, você não ter como comprar, às vezes, um medicamento, ou até uma alimentação decente para você conseguir, olha, se torna muito, muito mais pesado. Uma das questões chaves para o voluntariado é, por exemplo, a distribuição de cestas básicas. E, realmente, essas cestas são todas destinadas para os pacientes renais. Quando há essa distribuição, você já presenciou alguma história, algum fato que foi marcante em relação a essas ajudas que a assistência social da Fundação proporciona? Ah, eu já cansei de ver na hora que as pessoas vão retirar as cestas básicas lá na Fundação ProRim, né? Eu cansei de ouvir comentário tipo, graças a Deus, chegou na hora, sabe? É uma coisa que a gente sente, sabe? Quando você vê a pessoa dizendo, porque você vê que a pessoa estava necessitando de comida em casa, sabe? Cansei de ouvir esse tipo de comentário. E são muitas cestas básicas que você presencia, que são distribuídas? Muitas. Não dá para dizer, contar, mas eu já vi até caminhão lá, entendeu? Agora, a quantia, eu não sei, sei que são bastantes. E a maioria dos pacientes renais que pegam cestas básicas lá, a maioria dos pacientes da Fundação ProRim. Bom, mudando de assunto, na Semana do Renal, que acontece no dia 21 de outubro, no restaurante Rudinic, que vai ser o dia inteiro, onde é uma festa voltada para todos os pacientes renais da Fundação ProRim, e que você está convidado a participar. Márcio, o que você vai levar de novidade, o que você vai levar da tua obra para esse encontro? Eu vou estar lá, eu quero levar essa pintura, essa técnica de pintura, que é feita com os dedos, né? E eu vou, provavelmente, vou estar lá pintando. Vai fazer um workshop lá? Isso. Provavelmente, vou ficar lá o dia todo, né? E aqui, então, a obra finalizada, não é isso, Márcio? Isso. E você vai sortear? Bom, pessoal, para você que está assistindo aí a essa reportagem, gostou, quer ter essa obra em casa, entre em contato conosco, então, através do telefone 34161111, pois este quadro, esta obra de arte, pode ser sua. E nós vamos entregar no dia 21 de outubro, no Encontro do Renal, no restaurante Rudinic. E aqui termina o nosso programa. O que você quer ver no programa? Ligue 34161111, ou mande e-mail, contato, arroba, artedeviver.com. Não se esqueça, dia 21 de outubro, Encontro do Renal, no restaurante Rudinic. Até o próximo programa, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.